E aí galera, tudo bem? Vamos fazer outro teste aqui rapidinho para testar o nosso paraquedas aqui da cauda da aeronave, o Drive Shoot Level. O primeiro teste foi perfeito, vamos dizer assim, vamos fazer só mais um rapidinho, só para mostrar para vocês, já estamos aqui na aproximação final de Glensky, por isso acompanha ele, só alinhar esse aqui senhores, que esse bichinho aqui hoje está duro. Aproximação final. Vamos testar o nosso paraquedas aqui, para testar a freagem da aeronave em pistas curtas senhores, que se usa mais para algumas emergências né, principalmente pistas curtas, que esse cara aqui é difícil de parar. Essa pista que vamos fazer o teste aqui, ela tem mais ou menos 1.500 metros de extensão, por isso é curtinha. E estamos carregados aqui com alguns armamentos e tanque de combustível. Bora lá! Alinhar, alinhar, alinhar. Está desalinhado não é pouco não. Aproximação final. Vamos testar os paraquedas. O paraquedas da cauda da aeronave. Vamos ver se ele para esse cara mesmo. Obrigado. Galensk. Galensk. Enfield. 1.1. Requestra de landing. Galensk. Que cidadezinha. Enfield. 1.1. Galensk. Clear to land. Runway 04. Ok, a pista de Galensk tem 1.500 metros. Vamos fazer um teste aqui. Aproximação final. Aproximação final da pista de Galensk. Vamos testar os paraquedas para freagem da aeronave em pistas curtas. Ele é usado para outras coisas também. Principalmente em emergência. Vamos ver se funciona aqui. Eu fiz um teste e vou fazer outro aqui só para confirmar a sua eficiência. Bora lá! Descendo. Você está desalinhado. Você está desalinhado. Vamos consertar esse aqui. Essa pista é ruim porque ela é cojinha e a cabeceira dela fica bem dentro da água. Bora lá! Bora lá! Vamos testar o paraquedas da cauda da aeronave. Sobe! Sobe! É isso aí! Bora lá! Imagina quem coloca uma pista em um lugar desses. É isso aí! Bora lá senhores! Opa! Opa! Beleza! 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 É isso aí! Shot Down! Pode tocar a roda da frente. Liga aí! Olha ele lá! É lógico! Se você colocar o pé no freio também ajuda, né? Vamos dar uma olhada lá fora! Ficou bonito, hein? Ó! Ficou bonito, hein? Ó! Ficou bonito, hein senhora! Ó! Ficou bonito, hein senhora! Mas para ele! Bora olhar de novo! Eu acho que vocês perguntem! Para desligar ele é só acionar o... Opa! Já saiu! Se ele não quiser sair é só acionar ele de novo! Deixa eu mostrar aqui! Aí! Tá acionado! Já foi usado! É! Desculpa aí! Se eu não me engano! Para usar ele de novo! Você tem de... Resetar a aeronave! Como ele ainda é beta! Não vou nem testar isso agora! Drag shoot lever! É isso aí senhores! Fui! 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 Duas nunca mais der прил Junior! Eu vi que... Advancedسمição.... É! Bim! Arthur... Eu rôle para... Obrigado.